E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez para passar para vocês uma dica sobre porcelanato. Vou chamar a vinheta pessoal, daqui a pouquinho vou passar uma dica muito importante para você que é pedreiro ou azulejista para que antes de começar o assentamento do seu porcelanato você não tenha dor de cabeça, beleza? Fica comigo aí! Bom pessoal, a dica que eu tenho para passar para vocês é uma experiência que eu vivi há um tempo atrás na obra que realmente deu uma dor de cabeça aquilo lá gente e eu vou passar para vocês aqui a dica que eu fiz na época que foi onde eu detectei o problema daquele piso. Pessoal, todo porcelanato retificado ele tem que vir 99% com o mesmo tamanho, por isso que ele é retificado para ele ficar todo do mesmo tamanho. Só que pode acontecer eventualmente de você ter alguns lotes de pisos misturados por problema de transporte ou mesmo na hora que sai da fábrica até chegar na obra pode acontecer muita coisa que pode misturar os lotes do piso. Eu tive um problema atrás, pessoal, numa obra que eu estava executando que veio lotes de pisos diferentes então os tamanhos não batiam. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz lá e eu vou reproduzir aqui também com os porcelanatos que eu estou... Eu tenho uma linha de porcelanatos da In Out aqui que eu vou fazer uma obra com eles e tem umas caixas dele aqui em casa que eu vou pegar para a mostragem para vocês aqui. Bom, pessoal, então antes de você fazer a colocação do seu piso, eu oriento você a fazer o seguinte. Do lote de piso que você vai colocar, pegue as caixas, abra de duas a três caixas diferentes e montem painéis no chão como esse que eu acabei de montar aqui. Montei um painel com quatro placas de porcelanato da In Out aqui. Montando esse painel você consegue verificar isso aqui, pessoal. Está vendo? Ele está batendo aqui, os quatro cantos em conta certinho. Aí aqui no canto, ele bate certinho, aqui também. Se esses pisos tivessem diferenças de tamanho, eles não bateriam. Você encostaria ele no centro, ele fugiria na beirada e vice-versa. Então, fazendo um painel como esse aqui, como eu acabei de montar, você tenha certeza de que o seu lote de piso não veio misturado, que ele está certinho. E aí você pode começar o assentamento em si. Então, pessoal, antes de começar o assentamento, correndo o risco de você perder o assentamento porque tem lotes de piso misturados ou piso fora de esquadro, essa técnica de montar o painel também ajuda você a ter uma definição do esquadro para ver se o piso está com um esquadro legal, se ele está com um esquadro fugindo também. Esse aqui, pessoal, está com um esquadro perfeito. Posso falar para vocês, o piso é preto, não sei se vai dar para ver certinho aí, mas ele está com um esquadro perfeito. Então, esse tipo de preparação do assentamento, pessoal, é imprescindível para que as legistas e pedreiros não tenham dor de cabeça depois do assentamento do material. Beleza, pessoal? Fica a dica aí para você que é profissional da área ou para você que é cliente também já ter noção de como o trabalho tem que ser feito para que você não venha ter dor de cabeça também. Beleza, pessoal? Fica a dica aí do azulejista e dos porcelanatos em out como evitar problemas antes do assentamento, fazendo painéis no chão para dar uma olhada em como está o esquadro do seu piso e se tem lotes de piso misturado entre eles. Mais uma vez, pessoal, agradecemos aí a todos a audiência no canal. Curtam esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tchau. 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 Obrigado.